Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, no interior de São Paulo. Antes de começarmos esse vídeo, eu vou pedir pra vocês curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe um comentário lá, Saravá Senzala, pra nós vermos na onde tá chegando esses vídeos, tá certo? E se vocês tiverem algum tema igual esse que eu vou passar agora, foi baseado nos comentários. Entendeu? Pode deixar lá, que com o tempo eu vou fazendo todos os temas. O tema de hoje é vultos em casa, como agir. A primeira coisa, vamos entender uma coisa, meus irmãos. Vulto é só coisa ruim? Nem sempre. Nem sempre. Então você sabe o quê? De que forma que eu aprendi com os mais velhos? Eu aprendi o seguinte, vulto de cor branca, cor clara, numa grande maioria das vezes, é coisa boa. Vulto de cor escura, preto, normalmente é ruim. Só que eu analiso assim e analiso de outra forma. Quando você vê aquele vulto, o que você sente? Você sente alegria? Você sente tranquilidade? Você sente um peso? Então se você tá vendo aquele vulto e tá se sentindo muito bem, muito alegre, muito em paz, é coisa boa. Agora, se você tá se sentindo pesado, com medo, com tristeza, com angústia, é coisa ruim. Mas, Gustavo, você falou o que é coisa boa, o que é coisa ruim, mas eu quero saber como que eu afasto esses vultos aqui. Ó, vamos lá. O que você pode estar fazendo pra eliminar essas energias negativas de dentro da sua casa? A primeira coisa que eu posso falar pra vocês é começar passando um pano com sal grosso. Pega sete punhados de sal grosso, coloca num balde, mexe com a mão, fazendo oração, um Pai Nosso, um Ave Maria, até dissipar aquele sal grosso, até sumir. Em seguida, você vai, passa o pano de sal grosso. Antes, firma uma vela pro seu anjo e guarda. Você entendeu? Porque toda e qualquer energia negativa, se por um acaso, que eu cheguei em você, o seu anjo e guarda e todos os seus mentores vão te proteger. Firma uma vela do seu anjo e guarda. Firmou a velinha do seu anjo e guarda, passa aquele pano de dentro pra fora. Mentalizando que tudo de ruim tá sendo tirado. Passou o pano com sal grosso, eu vou falar pra vocês, pega três pastilhas de anil, pega ali cinco litros d'água, dissolva aquelas pastilhas e passa. Você entendeu? O sal grosso vai tirar todas as energias negativas e positivas. E o anil vai restabelecer as energias positivas. Não tem um anil, Gustavo, e não tem também dinheiro pra comprar o anil. Aquelas pedrinhas, sabe? O que você pode fazer? Sete punhadinhas de açúcar. Um, dois, pegou o açúcar, põe no balde, joga aquela água de sal grosso na terra. Se não tiver terra, joga na água corrente. Normal. Pegou o açúcar, tocou sete punhadinhas, sete punhadinhas só. Vai mexendo, rezando o Pai Noel e a sua Ave Maria. Dissipou, o açúcar acabou, tá só a água, tá? Passa o pano com açúcar. Porque o sal grosso retirou todas as energias positivas e as negativas. E o açúcar vai trazer a purificação naquele ambiente. Beleza. Passou aquilo ali, naquele ambiente? Passou. E agora, Gustavo? Em muitas das vezes, você pode colocar incensos. Incenso? Sim? Incenso? Que incenso, Gustavo? Vamos supor, tem lá, você vai e compra um incenso de Arruda Macho, que pega pra Ogum. Você compra um incenso de Guiné. Você pode colocar, firma uma vela pra Ogum, tira todos aqueles incensos do saquinho, firma uma vela pra Ogum e oferece aqueles incensos e fala, meu Pai Ogum, que quando eu firmar esses incensos, que todo o axé, toda a sua energia, dissipe nessa casa e retire todo o mal. Então, você entendeu? Você pode firmar incenso de Alecrim e firmar uma vela pra Oxalá, porque o incenso tem que ser preparado. Você coloca o incenso ali, firma uma vela pra um orixá e dá aquele incenso e fala pra o orixá deixar aquela energia. Firma uma vela de Alecrim, deixa os incensos, arranca do saquinho do plástico, firma uma vela pra Oxalá e fala pra Oxalá deixar todo o axé dele naquele incenso de Alecrim. Você entendeu? Firma de Ogum, deixa os incensos de Ogum, depois você firma uns de Oxalá, um incenso quando você sentir no coração. Só isso vai resolver, Gustavo? Na grande maioria das vezes, não. O que resolve também são suas orações. Oração dentro de casa é maravilhoso, você não tem noção. Quanto mais você xingar dentro da sua casa, pior é. Quanto mais você orar, melhor é. Pega o hábito de fazer oração. Qual a oração, Gustavo? Eu recomendo pra vocês, faça três orações diárias. Três não, quatro orações. De, pra arrebentar mesmo, se você pegar o hábito de fazer essas cinco orações durante o dia. A hora que você acordar e quando você for dormir é filé. O que é, Gustavo, as orações? Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve Rainha e o Salmo 91. Pegue esse hábito. Todas as orações que você for fazer, você vai falar o seguinte. Meu Deus, eu faço essa oração, que todo mal que tiver nessa casa, que seja levado. Em vosso nome. Amém. Meu Deus, que todo mal que tiver nessa casa, que seja levado. Em vosso nome. Amém. E que só fique energias positivas. Do jeito que você sentir no coração. Você faz essas cinco orações cedo e faz cinco orações antes de dormir. Nossa, Gustavo, mas que tanto de oração, meu amigo. Você tá com a casa cheia de energia negativa. Tô ensinando uma forma bem fácil pra você. Mas só que é o seguinte, sabe fazer oração? É o Pai Nosso. Não é? Tem pessoas que não sabem nem fazer oração. A pessoa vai rezar o Pai Nosso e fala assim, ó. Não é rezar, é falar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Senhor. Não. Eu vou fazer uma oração. Vou rezar o Pai Nosso. Tô aqui, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Vai rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Eu costumo falar, agora é a hora de nossa passagem, que assim seja. Agora, o negócio é o seguinte. Por que você começou a abrir a boca? Gustavo, você está carregada? Não, meus irmãos. É que você se conecta com a espiritualidade. É isso que muitas vezes as pessoas não sabem. A pessoa faz dez oração e não sente absolutamente nada. Não sente um arrepio, não sente nada. Você precisa de ter fé. Para você retirar essas forças energéticas, é você ao do seu lado, os seus guias espirituais, do outro lado, os seus orixados, em cima de você, Deus. E ali é você. É você. O espiritual não tem força. A casa é sua. Outra coisa que você pode fazer também, que ajuda muito a se afastar esses rutos negativos. Você pega, se você é médium, firma uma vela no Congar. Pode ser uma vela branca, oferece para todos os seus guias espirituais. E fala, eu exijo, nesse momento, que vocês façam uma varredura espiritual na minha casa e que todo o mal que estiver aqui, que sai agora. E vamos comigo, meus pais. Sai andando na sua casa. Vai num cômodo, vai no outro, vai num cômodo, vai no outro. O Deus, cômodo, vai no portão da sua casa. Abre o portão. Então, conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete segundos. Se abriu o portão, você já fala que todo mal que estiver aqui, que saia. Deixou sete segundos, fecha o portão e volta para dentro. Seus guias espirituais já saem pegando todo mundo de pescoção e levam embora. Ué, é assim que funciona. Você já é médium. Você utiliza, os seus guias utilizam do seu corpo para ajudar muitas e muitas pessoas. Você estuda, você trabalha. Além de tudo, você tem que ficar com energia negativa dentro da sua casa. Agora, se você não é médium, por mais que você não seja médium, médium de incorporação, você seja um cambono, você pode fazer a mesma coisa. Você tem suas entidades, você só não incorpora ainda. Se você nunca foi num terreiro, você pode fazer a mesma coisa. Você tem esses mentores espirituais que te acompanham. Você entendeu? E eu espero que esse vídeo aqui possa ajudar muitas e muitas pessoas. E outra, está vendo vulto? Não está dormindo bem? O que você pode fazer? Firma vela para o seu anjo de guarda. Sempre pega o hábito de firmar a vela para o seu anjo de guarda. Seu anjo de guarda, quando você firma a vela para o seu anjo de guarda, você, de certa forma, ativa toda aquela força dos seus mentores. Porque quando você não sabe para quem você vai pedir, seu anjo de guarda encaminha o pedido. E é isso, meu irmão. E força com o negativo é a coragem, é a determinação, é o foco, é a paz interior, é a comunhão com seus guias espirituais. Você é um vencedor, você é um vitorioso, ou você acredita no seu potencial, ou eles vão fazer o que quiser na sua casa. Mas a partir de agora, acabou, companheiro. Veja esse vídeo e se liberte de tudo isso aí. E sempre deixe a Bíblia no Salmo 91, eu indico, viu? É muito bom. Sempre deixe a sua Bíblia na sua casa no Salmo 91. Afasta as forças negativas. Ou você pode pegar a espada de São Jorge também. Pega as espadas de São Jorge, põe num... Até que eu zinho de pimenta. Você entendeu? Arruma um vidro daquele de... Ô, gente, de vidro. Coloca umas espadas de São Jorge ali dentro, com as espadas de Anshan, deixa de enfeite em algum lugar. Ou você pode encher um vidro daquele de pimenta. Um vidro. Enfiar umas espadas de São Jorge ali dentro, mas deixar ela enfiada no Salgrosso. Você entendeu? E pede pra algum puxar tudo aquilo pela espada e dissipar no Salgrosso. Deixa de enfeite. Imagina, você pega três espadas de São Jorge, coloca tipo um... Um vidro, alguma coisa, e enfia aquelas espadas de São Jorge ali dentro. O vidro se enche de Salgrosso. Todo negativo que tiver é puxado pela espada e descarregado daquele Salgrosso. Aí ao lado do Salgrosso, do lado das espadas de São Jorge, você coloca sete pimenta. E lembra, pelo amor de Deus, espada de São Jorge e as pimentas não é de enfeite, é de verdade. Tem cara que tem coragem de colocar o Salgrosso, comprar pimenta de enfeite, espada de São Jorge é de enfeite e plástico. Não é. O plástico bloqueia energia negativa. Isso é de verdade, viu? Que eu xalá abençoe a todos vocês. Pro vídeo não ficar muito grande, aprendam essas informações e utilizem com vocês. E a partir de agora é o seguinte, espírito negativo na sua casa de forma nenhuma. quem manda na sua casa é Deus. É Deus, que é o onipotente, o iniciante, o inipresente. Espírito negativo, show. Que eu xalá abençoe. Deixa um comentário aí, meus irmãos. Gostaram do vídeo, saravá, senzala e assim em diante. Curte e compartilha. Saravá. E aí,